Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, eu estou mega feliz aqui, né? Quero desejar a todos um bom dia, com muita paz, muito amor, muita prosperidade na vida de cada um de vocês, que Deus cubra vocês de bênção e muitas flores lindas. Gente, eu estou mega feliz que estou fazendo esse vídeo agora à tarde, né? Agora deve ser umas duas horas da tarde e talvez a imagem não esteja tão boa, porque o sol está batendo aqui no meu celular até no meu olho, pessoal. Mas como eu não tive tempo para fazer de manhã, eu falei, ah, vou lá fazer, né? Vou dar uma olhada nas plantas, fazer um videozinho. Eu ainda não tinha entrado aqui hoje, hoje é domingo, esse vídeo vai amanhã, na segunda-feira. Eu ainda não tinha entrado aqui hoje, pessoal, né? Aí, como hoje eu não faço rega, então eu não entrei de manhã aqui. Eu peguei e falei, ah, vou lá dar uma olhada nas plantas, como é que elas estão. Aí eu cheguei aqui e me deparei com essa lendeza, ó, pessoal. Essa aqui, para quem não conhece, é a Disney. Muito parecida com a Nancy e também com a Chibu Maruco, né? Elas são muito parecidas. Com certeza deve ter alguma outra ali muito parecida. É uma planta que quando você está abrindo o seu botão, você fala assim, ah, essa flor vai ser horrível, vai ser feia. Aqui ela ainda não está 100% aberta, viu, pessoal? Ela nasceu rasgadinha aqui, ó. Às vezes ela nasce a si mesma, é da própria planta, viu? Uma deficiência genética na formação do botão, né? Olha, pessoal, eu estou mega feliz. Quanto tempo a gente não via flores por aqui, né, meus amores? E vocês me apoiando, me dando força por aí. Gratidão a todos, só tenho a agradecer. Muito obrigada pela paciência, né, pessoal? Foi uma luta grande. Ainda estamos na luta, né, meus amores? Porque eu tenho certeza que ainda não passou tudo. Olha, essa aqui, gente, é a dama da noite. Só que a dama da noite, muitas das vezes, ela vem nesse tom. Ela não vem escurona, viu, pessoal? É dela mesmo. Ó, um botãozinho abriu. Em breve vai vir mais botões, né, pessoal? Abrou outro novo aqui, ó. Esse negócio aqui, pessoal, ó, parece um corte. Não é um corte, foi onde ela deu sementes, viu? Aqui, ela deu sementes aqui. Ela deu aqui. Aqui. Se eu não me engano, deu aqui também. Né? Ela deu semente, se eu não me engano, foi nos quatro ou cinco lugares, pessoal. Não sei se aqui também foi, não lembro mais. Né? Aí, gente, ela deu vários botões. Só que eu removi por conta da larva. Larva, Maria, que larva é essa que você fala? Pessoal, tem uns três tipos de larva que atacam as rosas do deserto, né? Não só as rosas do deserto, mas várias plantas, vários tipos de flor para comer o pole. Ataca orquídea. Umas são larva do trips, outras larva de mosca. E tem mais algumas larva por aí, que eu não lembro o nome agora, né? Ataca lavouras de maracujá. Ataca várias lavouras, pessoal. Ela não é só rosa do desertão. E essa praga está se alastrando no Brasil inteiro. Como, pessoal? Quando a planta chega na casa de vocês e vocês não tiram o botão, a gente fica naquela assim... Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Entendeu? É igual certas coisas que acontecem com os outros, que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. E acontece, viu, pessoal? Na hora, assim, que você menos espera. Acontece. Tem mais de um mês que eu venho lutando com essa... Acredito que uns dois meses com essa larva, né? Mas está praticamente controlada, graças a Deus. Gente, eu estou aqui beirando essa daqui, porque essa planta aqui... Olha, Micael, se você estiver vendo meu vídeo aí, mostra pra Juscelia. Juscelia é a moça de onde eu compro vasos, algumas coisinhas. Planta, orquídea. Gente, eu comprei essa planta aqui. Sabe quando é do Caldex? É uma vermelha, se eu não me engano... Não lembro se é dobrada ou se é singela. O dia que eu cheguei lá, eu vi ela lá na entrada da loja. Ela sempre deixa as rosas desertas na entrada da loja. E ela tinha algumas folhas e botões. Só que aí, pessoal, quando eu dei uma olhadinha assim mais de perto... Gente, era só ácaro, 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 ácaro. E eu estou falando assim com o Micael. Me dá uma faca aí pra me arrancar essas folhas daqui. E ele, mas a Juscelia falou assim... Sério, Maria, vai arrancar. Falei, vou, não vou levar isso com ácaro lá pra casa, não. Aí eu arranquei tudo e ela está assim... Ô, que dó! Gente, só por conta do Caldex e por conta da formação de galho. Você sabe que eu amo os Caldex esculturais, né? E a planta quando tem muito galho. Essa coloração aqui, gente, já é desde o dia que eu comprei, viu? Então, ó, desde o dia. Como estava superficial, assim, por cima do substrato, ela deu meio que um amareloidão por conta do sol. Aí, gente, eu peguei essa maravilha. Só sei que ela é vermelha, gente. Eu não lembro se é dobrada, se é simples. Por conta da formação de galhos e Caldex. Aí, ó, Micael, ó. Mostra pra Juscelia aí. Tira um print aí e mostra pra ela que está vindo folhinha em tudo, ó. Como vocês podem ver, né? Gente, mas eu estou mega feliz porque está vindo algumas folhinhas aqui, né, pessoal? Ó, a Júlia e o César que aquele dia estava começando a abrir e ainda não terminou de abrir, ó. Ela também não está super hidratada ainda, né, meus amores? Porque vocês lembram que ela passou por aquele processo de substrato ruim. Ficou desidratada por vários meses, né? Aí não tem, ainda tem mais ou menos um mês que eu pus ela nesse substrato novo aqui. Carolina Soia, viu, pessoal, pra quem está chegando. E palha de arroz carbonizada e muito carvão. Muito carvão mesmo. Tá, pessoal? Mas olha, olha a cor dessa bonita, gente. Não é apaixonante? Olha isso. Que espetáculo. É uma flor de três camadas. Ah, gente, a Júlia e o César tem cheirinho, viu? Às vezes o cheirinho dela dá pra você sentir, às vezes não dá. Não é toda vez que eu sinto o da minha. Ah, coloquei aqui a minha muda de saca aqui, de volta, no lugarzinho dela. Ela ficar mais pra cá um pouquinho. Mas eu coloquei ela aqui na mesma bancada. É uma muda de galho das repetidas, né, pessoal? Eu sou apaixonada nas mudas de galho, gente. Eu acho perfeita, a coisa mais linda. Quando eu desplantei junto com vocês, eu acho que eu tenho um vídeo aqui, se não me engano, desplantando junto com vocês. Mostrei a forma que ela tá formando as raízes. São três raízes grossas, né, pessoal? Aqui tem uma, aqui outra e dali outra. E depois vem as finas, né? Aqui tem outra mudinha onde destaca a filha das repetidas, com uma florzinha. Gente, é mega feliz. Tô mega feliz, né? Eu acho que agora vai voltar a florir. É, pessoal? Acho que agora vai. E vocês podem observar que estão vindo, todas já estão vindo folhinha nova, ó. Ó. Ok. É tão lindo, né? Gente, eu fico encabulada. Eu amo cada detalhe da rosa deserta. Isso daqui, quando tá brotando, espontânea assim, é magnífico, né, pessoal? Ó, é muito lindinho. Tem gente que admira na rosa deserta, meus amores. Somente as flor. Outros admiram só o caldex. Eu não. Já sou apaixonada em tudo, gente. Em tudo. Tanto o caldex, como a folhagem, as folhas, né? O caule. Eu admiro cada detalhe. Cada detalhe de... Na rosa deserta. Ó. Aqui tem outra mocinha quase abrindo. Essa aqui é a Luke, né? Aquela cor de rosa linda, maravilhosa. Aqui tá aquela ainda, né? Que eu mostrei pra vocês a mudinha de galho. Que eu falei que não tinha raiz. Essa flor, gente, é bem grandona. Só que como ela não tinha raiz, ela deu pequenininha assim. Essa aqui, pessoal, é a TS-22. Deu uma florzinha bem pequenininha. Porque tem um mês, gente. Se tiver, tem um mês e pouquinho que chegou pra mim. Essa bonita aqui. Esse botãozinho aqui não vai abrir, ó, gente. Já amarelou assim. Pode remover que não abre. Viu? Vou colocar ele aqui junto com os outros. Porque eu vou catando, pessoal. Eu vou juntando um cantinho. Quando eu saio pra lá, eu levo pra pôr no sacolinha. Amarro bem amarradinho, né? Apertado, pessoal. Pra vocês é vedar uma larva dentro de um saquinho. Vocês têm que... Que girar o saquinho ou a sacolinha várias vezes. Pra que a larva não saia lá de dentro. Tá? É como eu disse. Essa aqui deu pequenininha assim. Por conta que chegou recentemente pra mim. Esse aqui foi um brindezinho que eu ganhei, gente. Esse tuquinho. Só que como ele era pequenininha, as plantas minozinhas tendem a desidratar mais rápido do que as maiores. Viu, pessoal? Ele desidratou muito e eu replantei aqui. Mas acho que vai sobreviver. Né? Eu ganhei da pessoa que eu comprei essas duas plantas aqui, ó. Que é a somalense. Ai, gente. Será que eu só vou lembrar? Depois eu vou anotar o nome delas. Que eu vou falar o nome delas aqui pra você. Agora, no momento, eu não tô lembrando, ó. Gente, as plantas estão demorando mais a dar folhinha por conta do período de frio que já tá aqui, viu? Tem nesse que eu compro planta de fora. Quando chega aqui, em 15 dias, elas já estão toda bonita. Ó, aqui mesmo, por exemplo. Agora que ela tá vindo o pontinho lá. Tipo uma unha de gato. A unha do meu Benjamin. Né? Olha só. Aqui, gente, ó. Essa aqui é a Purple. Não sei se falei assim, não, gente. Se não for, vocês me desculpem. Porque eu não sei pronunciar esses nomes. Deixa eu virar aqui pra vocês lerem. Eita. Não sei se é Purple Dark que fala, ó. Entendeu? Gente, ela tá tão pequenininha assim também. Ela não é de porte grande. Mas ela tá tão pequenininha assim também porque ainda tem raizando. São botões que vieram. E eu não tirei. Eu falando o negócio de tirar botões, gente. E eu caí na besteira e deixei esses daqui. Ó. Tá vendo, pessoal? Aquela ali atrás, ó. Que tá com várias brotações ali. Essa aqui, ó. É uma Magícia 2. Eu já tenho a Magícia que é a 1, né? Muito perfumada. Que eu replantei recentemente também. Deixa eu caçar ela aqui. A Magícia 1. E agora eu comprei a Magícia 2, pessoal. Ó a Magícia aqui. Essa aqui é muito perfumada, viu, gente? Ó. Já pegadinha. Já vindo as folhinhas. Ai, muito delicioso, né, gente? Algumas já conseguem abrir. Outras ainda não. Olha aqui pra vocês verem, ó. Essa planta aqui, gente. É uma planta que eu mais amo na coleção. Eu amo planta que tem esse detalhe, ó. Parece uma viatura. Amo, amo, amo esse tipo de flor. Essa aqui é aberta, né? Ela tentou abrir a florzinha, mas não conseguiu. Não sei se vai acabar de abrir. Também ela deu rasgadinha. A aberta gosta muito de dar florzinha, pessoal. A deficiência genética é da própria planta. No futuro, gente, eu quero arrumar uma planta com muito galho. Eu quero fazer uma matriz grande pra mim. Pra mim fazer dela, pra vender pra vocês, né? Eu tenho até uma outra ali, que já dá pra mim fazer uma matriz. Só que eu não tenho uma planta aqui que eu possa estar cortando. Eu quero uma planta assim, tipo, de uns 10, 13 galhos, sabe? Pra mim fazer uma matriz. Tipo as minhas repetidas aqui, só que essas aqui eu não mexo, gente. Você sabe disso. Eu fiz essas enxertas aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Fiz outra ali, não pegou. Foi pra mim salvar material. Só que depois eu arrependi, né? Essas aqui eu não corto mais nenhuma, gente. Pra fazer enxertia de jeito nenhum. Vamos ver se tem mais florzinha aberta. Eu não vou demorar muito, gente. Porque como tá no período da tarde, o celular começa a aquecer aqui e não dá certo. Essa aqui, gente, se eu não me engano, é a Maísa. Ó. É a Maísa mesmo. Ou a EV128. É a mesma planta. A Maísa... A EV128 é a mesma planta. Viu? Essa aqui tá sem replantar. Ó, gente. Ela sofreu, sofreu. Queimou de cá, ó. Mas conseguiu abrir. Então, ou seja, os botõezinhos, pessoal, já estão vindo mais sadinho. Já quase não tem mais a larva. Graças a Deus. Gente do céu. Vou pôr mais um botãozinho aqui pra me catar depois. Eu fico mega feliz e gratificante pelo apoio que vocês me deram, né, gente? Quando eu tava triste aí, né? Porque a gente fica triste, pessoal. Aqui, essa aqui. Vou tá vindo outro botãozinho. Muitas plantas. Se não tiver flor, né, gente? Qual é a graça? Né? Mesmo que eu goste dos caldex, mesmo assim a gente tem que ter flor. Essa aqui é a EVM 126, ó. Já tá super vindo saudável. Tá vendo, meus amores? Caiu a florzinha aqui porque já tava velha, ó. Esse botão aqui, gente, não vai abrir, ó. O amarelo do botão que não vai abrir, pessoal, é diferente. Viu? Olha aqui. Olha que vermelho, gente. Ô, mamãejinha. Ô, mamãe. Como eu amo isso aqui. Gente, essa é vermelha com centro amarelado, tá? Essa aqui também sofreu, sofreu, ó. Uns machucadinho, mas conseguiu abrir. Vamos pra lá, pessoal? Porque é um pequeno vídeo, só pra deixar já uma boa semana pra todos e dizer que eu estou mega feliz, né, pessoal? Vou finalizar aqui porque senão, como eu disse, tá na parte da tarde. Olha aí lá, gente. E o celular aquece. Olha, gente, já dá pra destacar no meio das outras uma florzinha aqui. E aquelas lá... Né, pessoal? Já dá pra gente enxergar uma florzinha aqui. Eu tô ali aqui, pessoal. Ela vai dar mais, ó. Ela não sofreu, pessoal, com a mudança, viu? Ó, eu mudei ela recentemente. Quando eu replantei ela, ela tava com esse botão e esse. Eu não quis remover, porque ele estava aparentando saudável. E graças a Deus estava assim, gente. Essa planta, gente, quando eu fiz o enxerto dela, foi a amiga Mara que me deu. Eu já contei a história, eu vou contar de novo. Ela, na época, eu pedi ela pra fazer o enxerto dela pra mim e ela fez e não pegou. Falou assim, Marinha, não quer pegar. Já refiz e não quer pegar. Eu vou te dar uma ponteirazinha e você faz lá na sua casa. Eu falei, beleza. Aí, pessoal, eu lembro que o material era bem fininho. Ela me deu uma ponteirazinha assim, ó. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Aí, chegou aqui, eu fui dividir em duas. Fui lá, cacei um caldex. Era um caldex bem fininho, gente. Esse caldexinho aqui, ó, nunca foi de engordar muito. Eu só lembro que ele era mais ou menos dessa grossura aqui. Era da grossura do meu dedo, gente. Ó, tá vendo? Aí, eu fiz os dois enxertos. Gente, pegou. De um dia pro outro, já tava enorme. Menos de um mês, esses enxertos estavam enormes. Eu nunca vi uma coisa tão boa pra pegar igual esse pegou. Aí, um dia uma amiga minha, a... Chegou aqui, eu esqueci o nome dela agora. E as duas estavam cheias de botão. E ela insistiu, insistiu. Eu não ia vender, oi? Né? Eu falei, olha. Então, eu vou vender. E vendi. E fiquei com essa. Aí, gente do céu. Essa flor era magnífica. Amo isso daqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Me diz aí se vocês estão ficando felizes junto comigo.